Pinchas falsos, infiltrados, de olho gordo no que é meu Não falaram que é pegado, cobiça o que não é ser Mano tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype Cês são mais burros que o burro do Shrek Que são mais falsos que esses seus que te danam Não solta meu nome, não é parceiro Meu nome mistura com o interesseiro Querem dar comigo ou com meu dinheiro De mim só vou ganhar um dedo do meio Cerca dor de gente falsa Pensa só que brisa errada Loucos pra roubar meu tchau